Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do ADM em um cast, aqui no ADM em um minuto. Seu host Douglas Schneider para tratar com vocês administração geral e pública, arquivologia, gestão de projetos, processos, pessoas e administração financeira e orçamentária, quem sabe. Tudo isso voltado para concursos públicos e essa vai ser a nossa ideia do podcast. Tentar facilitar para vocês os assuntos que envolvem essas temáticas todas, num bate-papo, trazendo conceito, trazendo dica e também um resuminho. Tudo isso sem recursos visuais. A gente está num podcast e a ideia é deixar isso disponibilizado também lá no Spotify. Então, tanto no YouTube quanto no Spotify, vocês vão poder acessar esses episódios. Por si só, eles vão fazer sentido. Se eles forem ouvidos ou assistidos em separado, vão fazer sentido. Se você acompanhar a série, também vai fazer sentido, porque eu vou colocar assuntos que são concatenados. Eu não vou ficar fazendo muitas voltas a outros episódios ou outros assuntos. Na verdade, eu vou tentar explicar o assunto de maneira isolada. A administração não é formada por caixinhas. Eu vou separar em caixinhas para poder facilitar a aprendizagem de vocês. Agora, é difícil você conseguir fazer tudo isso sem saber o todo. Então, acompanhe aí. Cara, já ative as notificações aí no YouTube, no Spotify. Eu nem sei se tem uma notificação para ativar, mas enfim, se tiver, ative para você conseguir acompanhar. A ideia é fazer episódios bem curtos para que você, enquanto estiver fazendo aí uma atividade doméstica qualquer, consiga acompanhar. Está lavando a louça? Escuta um podcast. Está arrumando sua mesa ali para o estudo no período seguinte, no dia seguinte? Escuta um podcast também. Está meio à toa? Bota um podcastzinho. Está caminhando? Coloca também. Vai ser uma série de vários episódios, né? Então, a gente vai cansar aí de fazer, tratar de assuntos sobre concurso público. Eu queria explicar a dinâmica nesse primeiro episódio, justamente para a gente alinhar expectativas. Eu não estou ensinando para criança, eu estou ensinando para adulto. E a partir de um momento, a partir do momento em que eu ensino para adultos, eu preciso alinhar essa expectativa. Você precisa entender como é que vai funcionar isso para ser útil. Então, se você quer consumir, você já entendeu como é que vai funcionar. Logicamente que ao longo dos episódios, a gente vai melhorando uma coisa ou outra. Até o próprio cenário ou essa questão toda. Está bem simples aqui, né? Tem o meu banquinho amarelo, para quem está acompanhando aí no YouTube, dá para ver. Então, tem um banquinho amarelo aqui no fundo, que é a minha paixão. Então, essas placas aqui, elas não são 3D não, tá? Na verdade, formato, enfim. Elas são espumas acústicas, então elas têm esse formato mesmo. A TV aqui atrás com a marca do DM e a iluminação. Cara, eu escondi o máximo de cabos que eu consegui. Esse cabo não dá e esses outros aqui ainda não estão ajustados. Eu tive que fazer várias adaptações. Para quem acompanhou o episódio piloto, o episódio zero, foi o unboxing desse microfone de podcast que chegou aqui. Cara, maravilhoso. Isso aqui é muito bom, muito legal. Mas eu apanhei muito até conseguir fazer tudo isso aqui funcionar. Inclusive, eu estou usando o setup meio de transmissão normal daquelas nossas aulas mais tradicionais, usando a câmera e tal. Porque eu não consegui fazer funcionar do jeito que eu imaginava fazer. Enfim, o importante é que o áudio tenha uma qualidade boa, que vocês consigam acompanhar isso onde quer que vocês estejam. Então, com carinho eu faço isso para vocês. Faço isso por mim também. Adoro facilitar a aprendizagem. Adoro disseminar, falar sobre. E quando vocês aprendem junto comigo, isso transforma as vidas a sua e tenha certeza que a minha também. Bom, essa dinâmica é que vai funcionar. A gente vai ter então esses episódios um pouco mais curtos para você conseguir acompanhar. Temáticas das mais variadas. Eu vou tentar fazer séries, mas juntas ali, de assuntos que sejam concatenados. Mas, evidentemente, hora ou outra eu vou mudar. Como é que eu vou caçar os assuntos? Eu vou fazer uma pesquisa lá no Telegram. Se você ainda não está inscrito, vai estar na descrição do vídeo aqui. Então, se inscreve lá. T.me barra ADM em um minuto. Tudo junto e o 1 é numeral. Entra lá. É o meu contato mais direto com vocês. A minha rede social era ADM ponto em um minuto, lá no Instagram. Ele está desativado temporariamente. Em breve, quem sabe, eu volte com ela. Ela estava me consumindo muito tempo. Mas, agora, com essa nova dinâmica, talvez a gente tenha isso. Aqui eu tenho colinha. Então, aqui na minha frente, eu tenho um computador. E esse computador tem livros. Os livros que são usados pelos examinadores. Eu vou trazer e vou usar isso aqui. É um podcast. Eu posso fazer uma leitura, por exemplo, de alguns conceitos. E comentar sobre esse conceito a partir da leitura. Por quê? Por vezes o examinador chega nesses livros aqui. Maximiano, Kiavenato, Felipe Sobral, Quetapéce, Francisco Lacombe, entre outros. Tira daqui, ipsis literis, copia e coloca na sua prova. Então, você tem que ter uma familiaridade com o texto. Com a forma que ela está proposta para vocês. E entender. O entendimento vai mudar o seu desempenho e a sua vida. Em questão de administração. Você usa isso todos os dias. Você só não percebe que usa. Ou ainda não percebeu. Vai perceber no dia a dia que a administração, ela de fato é utilizada. Tranquilo? No mais, a gente vai batendo papo. A gente se encontra num próximo episódio. Obrigado por estarem por aqui. Se você gostou, clica aí no gostei. Se você curtiu aí no Spotify, marca o coraçãozinho aí como favorito. Pelo menos o canal do ADM Minuto. E a gente se encontra em próximas oportunidades, num próximo episódio. Tratando já sobre conceitos de administração. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.